VELOCIDADE MÁXIMA! VELOCIDADE MÁXIMA! VELOCIDADE MÁXIMA! Ali lá, itens úteis! Velas agora! Preparar os remos! Abre-lhe! Arqueiros! Preparados! Asminar flechas! Vamos! 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 Esperem até a estádio do alcance! Estão assumindo posição! Preparar arcos! Quero arqueiros! Fecha-se preparada! Opa! 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 Mais velocidade! Levantar essa bela! Uh! Que medo! Preparar arco! Todos em posição! Vamos acabar com eles! Preparar! Tenham cuidado com vocês! Estão vindo para trás! Arrante! Vamos dar poucas também! Parteiro! Levantar! Vou levar os de um! Deixe! Vai, vindo! Vai, vindo! Depara! Está fechado! Não! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Esse deve ser o santuário que a esposa falou. O que é isso? É melhor ninguém me ver Equipamentos de casa Passaram por aqui Encontrei um Foi morto pelo lobo Será que esse é o marido? Sangue O lobo deve ter arrastado outro homem Para uma caverna, talvez Devem ser as montanhas para onde os caçadores seguiram o lobo É enorme Mas está morto O que matou esses homens? Quem? Quem está aí? Uma mulher me enviou para matar um lobo gigante e salvar seu marido e seu amigo Sou um amigo O marido dela morreu Matamos uma loba gigante, mas carregava filhotes Um erro terrível Nós não sabíamos O que tem lá embaixo? Nós terminamos de esfolar a fêmea e ouvimos um uivo triste e terrível O macho, ele destroçou meu amigo e depois me arrastou para cá Ele está esperando Ele quer vingança Você precisa matá-lo ou morreremos Não estou julgando Me contrataram para matar um lobo Espere aqui Ah, obrigado, obrigado Lobinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.